O que é a córnea? Onde fica a córnea aí? Claudete, a córnea é a nossa janela para o mundo. É essa parte aqui do olho. Ela tem um alto poder dióptrico e ela fica na frente da íris do colorido do olho. Essa é a córnea? Essa é a córnea. E ela é assim? Ela é fininha? Ela é transparente, totalmente avascular. É um tecido único no nosso... É como uma membrana. É um tecido mesmo. É um tecido, tá. Que cobre todo o olho. Que cobre a... A íris. Ela é na frente da íris. E ela que vai nos fazer também enxergar, levar a imagem para a retina. Ah, tá. Então, a córnea é muito importante na nossa visão. Nossa, então é muito perigoso, porque ela está bem na frente. Bem na frente. Se eu machuco o olho, eu posso justamente... Um corpo estranho, uma queimadura... Hoje a gente está vendo assim, muita queimadura... É verdade. Até de micro-ondas, não? Por esse peeling de fenol. Ai, nossa. Temos assistido também o pessoal que coloca... Faz um implante, as mulheres fazem implante de cílias. Às vezes cai uma cola dessa na córnea. E aquilo que a pessoa fala no olho, qualquer coisa. E aparece um tijolo. Isso. É uma dor terrível. Porque a córnea é altamente enervada. Então dói. Então dói. Por isso é perigoso você fazer trabalhos como marceneiro de fim de semana, né? Não. O marceneiro, o marceneiro já trabalha equipado. Sem um óculos, sem uma proteção. O equipamento de proteção individual. Principalmente na indústria da córnea. O laser pode queimar a córnea? Existem alguns lasers que que queimam. Então também esses estéticos, também sempre com óculos. Também esse pessoal que vai na balada, às vezes queima córnea por falta de seratite. O que que é isso? É uma queimadura pela... Luz. Pelo espectro, pela coloração daquela luz. Ah, tá. Olha que perigoso. Nós temos também o pessoal da indústria da construção civil. É quem menos usa o equipamento de proteção individual. E precisa. Na construção, precisa e acaba esquecendo. Então nós temos muitos acidentes que são causados. E o seratocone, então? O seratocone, Claudete, imagina aquela parede de tijolinho que tem a argamassa, o cimento no meio. Sim. Então, na hora que você tá a argamassa, a argamassa, o cimento, vai se desfazendo. Então o tijolo fica mais frouxo. É isso que acontece. Então nós temos uma córnea normal, que ela tem essa curvatura, pra poder a gente enxergar. E uma córnea com seratocone, ela ficou cônica, ó. Ela ficou abaulada. Ela veio pra frente. E quando ela... Põe de lado assim, doutor, um pouquinho. Vire de lado que dá pra ver. Não, isso. Olha aí, tá vendo? Ela ficou bicudinha. E quando ela vem pra frente, ela causa uma alta miopia e o astigmatismo. E por que que acontece isso? Porque ela tá anteriorizando, ela tá aumentando... Tá, mas o que fez com que ela fizesse isso? Aquele problema da argamassa que eu te falei do tijolo. Ela ficou mais... As ligações do colágeno corneano ficaram mais frouxas. Tá, eu entendi. Mas o que provoca isso? Por que que uns tem, outros não? Principalmente as pessoas que têm um passado alérgico. Hoje nós temos, já desde criança, muita rinite alérgica e as crianças começam a coçar o olho. O coçador do olho é a pessoa mais fácil sujeita a ter seratocone. Por isso que no início do programa você falou que muitos jovens apresentam a doença. Muitos jovens apresentam. É uma, por exemplo, um em cada seis, sete jovens que vão renovar a CNH, vão tirar a CNH, acaba apresentando muitas vezes um astigmatismo alto que atrapalha, porque a visão é normal o portador do seratocone olhar para o céu e falar Nossa, hoje eu tô vendo duas, três luas. Ele tem uma poliopia. Ele vem embaçado. O farol contra, fica aquele starburst, sabe? E às vezes demora para procurar ajuda. Às vezes demora. E quem demora para procurar ajuda, está a cada dia piorando a sua visão? Isso é uma coisa que eu fico um pouco preocupado, porque hoje você tem a renovação da CNH de dez anos. Nossa, tem muita coisa, né? Em dez anos, muita coisa pode acontecer. Olha, eu passei e não sei nem como. E não sei como que eles me deram dez anos também. Falei, esses caras tão loucos. Daqui dez anos? Meu Deus do céu, vai ter um perigo na rua. Hoje nós temos motoqueiros, nós temos motoristas que às vezes estão com o seratocone, desconhecem tê-los, porque o diagnóstico deve ser precoce. Principalmente, eu gosto de diagnosticar o seratocone na criança que tem alergia ocular, que às vezes tem parente com o seratocone. É bom a mãe levar. É bom levar, porque nós já conseguimos fazer uma topografia ou uma tomografia da córnea e vermos e orientar para parar de coçar o olho, receitar um colírio antialérgico, tudo isso para evitar. Porque nós temos que tratar o jovem de hoje, que será o homem de amanhã. Sim, o motorista de amanhã. O motorista de amanhã. Mas é mesmo um exagero. Eles não ouviram os oftalmologistas, consultaram pelo menos, porque dez anos, pensa bem, a pessoa pode infartar, a pessoa pode, Deus que me perdoe, sofrer um acidente, machucar, não só o olho, tudo, não está com, sei lá, tem uma doença que não o deixe, tem tantas, não é? O que nós pensamos é que a consciência da pessoa é que precisa falar mais alto. Então, não estou enxergando bem. Outro dia, eu tenho uma cliente de uma cidade ali do interior, que ela veio consultar com a filha, o caso era catarata, não era ceratocone. E ela falou assim, eu não sei porque eu estou aqui, eu enxergo muito bem, eu dirijo tudo. A filha falou, mamãe, não é assim? Lá na cidade, me ligam, porque a senhora está querendo até, às vezes, entrar num muro, achando que é portão. A senhora dirige muito devagar, a senhora está empatando o trânsito da cidade, quando está no trânsito. Ela falou assim, o pessoal de lá é muito fofoqueiro. Eu sou boa motorista. Eu sou boa motorista. Então, a gente precisa ter um pouco de consciência. E, às vezes, as coisas da visão são assim, você vai perdendo hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho, e vai se adaptando. Vai jogando mais o joguinho, vai se aproximando, porque causa uma miopia. E depois, quando a pessoa se dá conta, a visão já está muito baixa. Agora, como se trata o ceratocone, então? E como eu vou ao médico? Que momento eu devo procurar? Hoje, nós temos, primeira coisa, quando eu vejo que está progredindo o ceratocone, eu faço medidas e respito em seis meses, vejo que a córnea está abaulando, está aumentando a curvatura, eu posso fazer o cross-linking. O que é isso? O cross-linking é um banho de UVA e UVB, que nós fazemos na córnea, junto com uma droga chamada riboflavina, para, entre aspas, como se a pessoa fosse lá para a praia e ficasse olhando para o sol, para poder melhorar essas ligações covalentes, aquela argamassa do cimento da parede que eu falei. Mas não melhora olhando para o sol, fazendo esse processo assim. Não, tem que ser. Não adianta você ficar lá deitado. Não, se olhar no sol... Vai piorar. É que o sol tem radiação ultravioleta. Mas esse tratamento faz isso. É algo controlado que nós fazemos, vamos pingando a cada uns minutos a riboflavina para fortalecer, entre aspas, as ligações para parar a progressão do ceratocônio. E para. Hoje nós temos muitos casos que a gente parou. Porque os casos que não pararam, ou você tem que usar lente de contato. Agora, você imagine uma lente de contato numa córnea assim, bicuda. É difícil. As melhores lentes são as lentes esclerais, que elas têm 17 milímetros de diâmetro e ela entra como um... Sabe aquele prato de sopa? Sim. Que fica fundinho, que você põe a sopa. Além de contato, ela é assim. Além dela ter a lente, você coloca um soro para ela corrigir a curvatura da córnea. Parece ser... Mas é a lente hoje mais confortável que tem. Que tem. E é a melhor visão que tem os portadores do ceratocônio. Agora, você me disse, doutor, que a pessoa pode perder a visão. Em que caso se perde a visão por ceratocônio? Os ceratocônios mais avançados, eles desenvolvem uma miopia muito alta, cicatriz na córnea, opacidades. E muitas vezes, esses casos, quando você já não consegue mais adaptar a lente de contato, você precisa fazer o transplante de córnea. Ou seja, a córnea... Eu vou trocar só a córnea. Eu não vou trocar o globo ocular. Não existe transplante de olho, de retinência. O transplante é de córnea. O transplante de córnea já é realizado no nosso país... Há muitos anos. Há mais de 80 anos. É extremamente seguro. Como a córnea é avascular, a rejeição é muito baixa. Mas o problema é córnea, né? O problema é córnea. É a fila. Apesar... Melhorou? Porque a córnea pode ser retirada até 6 horas após o coração parado. Ou seja, está morto mesmo. E nós temos... Ainda dá para fazer o transplante. Ainda dá. Após 6 horas da morte. Nós retiramos essa córnea, classificamos essa córnea, examinamos. Ela está boa para transplante. Eu tenho um meio de conservação. Eu tenho 10 a 14 dias para poder agilizar a fila. Mas mesmo assim, por falta de doação, nós não temos córnea suficiente para transplante. Agora, olha que coisa triste, né? Porque em qualquer idade a pessoa pode ser doadora. Qualquer idade pode ser doadora. Olha, como a doação de órgãos, de modo geral, é importante. E dá córnea, então, né? Que dá visão a outras pessoas. Você tem que deixar claro isso. Porque depois que morreu, morreu, né? É uma cirurgia rápida, Claudete. Então, se alguém puder enxergar ainda, através de você. É uma cirurgia rápida. Demora em torno de uns 40 minutos. Só? Só. Não tem grandes equipes. Eu estou te falando, você tem 10, 15 dias para poder achar o receptor. Então, o que nos falta é conscientização da doação. Então, o que...